Música Fala galera, e no Internacional, uma das prioridades da direção neste mercado, nesta janela de transferências está muito clara, é o reforço no sistema defensivo, mais especificamente, novos zagueiros estão chegando, Agostinho Rohel, este já foi anunciado, e agora a bola da vez é Samir, zagueiro que está no Tigres do México, foi revelado pelo Flamengo, e na sequência a gente vai trazer aqui todos os detalhes de mais um zagueiro que está na pauta colorada para a sequência da temporada, e tudo, tudo você confere a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o fato é que a direção já anunciou, Agostinho Rohel, de 26 anos, uruguaio, 1,91m, ele estava no Hertha Berlin, da Alemanha, e ele vem para ser aí uma alternativa a Roger Machado, no sistema defensivo, ele assinou um empréstimo com opção de compra até agosto de 2025. E uma informação que foi trazida inicialmente pelo grande Luiz Carlos Reck é de que o Inter está interessado na contratação do Samir, zagueiro de 29 anos, está no Tigres do México, teve passagem aqui pelo Flamengo, no futebol brasileiro, ele inclusive foi revelado pelo rubro negro carioca, que o Inter está no Tigres desde 2022, em 2015, ele foi vendido do Flamengo para o Elas Verona, da Itália. Este é um zagueiro canhoto e que tem também muita imposição física. E esses movimentos que o Inter está fazendo no sistema defensivo, evidenciam que a zaga, falando especificamente de zagueiros, ela passa por uma profunda reformulação no estádio Berahil. Se não vejamos, o Vitão, mesmo que a negociação com o Betis tenha esfriado, tivemos aí uma divergência, uma pendência na forma de pagamento e também no valor que os espanhóis estavam oferecendo para tirar o jogador do Berahil, o fato é que até o final da janela, o Vitão pode sair e pode se transferir para o futebol inglês. Tanto o West Ham quanto o Nottingham Forest, eles já fizeram sondagens recentes em relação ao futebol do zagueiro. Então, o Vitão ainda não é certa a sua permanência. Pelo contrário, ainda até o início de setembro, ele pode deixar o Colorado. Já em relação ao Robert Renan, este pertence ao Zenit da Rússia. O que acontece com isso? Se o Zenit da Rússia chegar ao Inter e apresentar um comprador, se alguém chegar lá no clube russo e quiser contratar o Robert Renan, ele teve uma sondagem recente do Rennes da França e também da Inter de Milão, o Zenit vai vendê-lo, vai negociá-lo. E como está previsto no contrato, o Inter terá direito, se isso acontecer, a uma taxa de vitrine de 4 milhões de euros. Então, diante disso, o Inter faz movimentos para não ser pego de surpresa. Nesta janela de transferências, ainda tem o Gabriel Mercado, tem o seu vínculo se encerrando no final do ano, mas a tendência é que não renove. O Rohel anunciado, o Samir está negociando, e ainda, pela informação que eu tenho, não dá para descartar IR Mina. O Mina, ele está sendo convencido a uma redução salarial para que venha jogar no Internacional. Esta tratativa, esta negociação com o Mina, é mais complexa e pode demandar um pouco mais de tempo. Mas não inviabiliza mesmo o Rohel, agora já anunciado, e o Samir, se vier a ser contratado, o Inter ainda pode, sim, tentar IR Mina. Então, uma das ideias que começa a ser executada é a reformulação do sistema defensivo. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.